Sabe o que eu tava pensando? Se eu soubesse... Procurando umas ideias de vídeo aqui... Como o canal evoluiu e tal... Acho que a gente pode começar a fazer coisa mais elaborada, mais produzida... O que você acha? Eu acho legal, mas como assim? Explica, não entendi nada... Tipo produzir... A gente pode... A gente pode usar os poderes que a gente está desenvolvendo... A gente nunca mostrou pra galera ainda... Para de viajar, Júlio, você tá ficando louco... Vamos lá gravar logo... É sério? O que se a gente se transformar num jogador hoje? Como? Se vai se transformar num jogador? Você vai fazer assim e vai virar um jogador? Tá doido? É isso... O que? Você tem pózinho mágico de pirilhimpimpim? A gente consegue, vamos? Para, velho... A gente escolhe um jogador da Adidas... Se transforma nele... Com as roupas... E aí a gente vai pro campo... Vê se... A gente se transformou mesmo... Se a habilidade... É a mesma... Tá, você tá falando que você vai querer então... Se caracterizar igual um jogador... E tentar jogar igual ele... Exato... Não... Tentar jogar igual não... Acho que a partir do momento que a gente... Tiver... A roupa... Transformado no jogador a gente consegue... Bora tentar? Tá... Pera aí, qual jogador? Tem que escolher o jogador primeiro, né? Vê um cara aí fera... Ah, velho... Não pode ser outro, né? Tem que ser ele... Messi... 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 Imagina ele jogar igual ele... A chuteira que o Messi usa... É... Nemesis... Nemesis... Yes... Essa aqui... É essa mesmo... Até no cadarço, né? Exatamente... Mário, olha a chuteira tá com... De 800 tá aqui... De 50 reais... É ela mesmo... E ela é muito linda... Não, pera aí... Mano, dá pra parcelar em 10 vezes... 10 vezes sem juros, ó... Tá louco... Então... A gente vai fazer o seguinte... Nossa... Personalizar... Pé esquerda... Adicione o nome ou o número... Para personalizar o seu produto... Adidas... E crie o presente perfeito... Então tá... Vou escolher essa... Sem... Sem... Sem personalizar... Igual o Messi é sem frescura... E vou parcelar até 10 vezes sem juros... Fechou? Fechou, mano... Bora então... Que mais a gente vai pegar? Wow... Que lindo, mano... E é igualzinho quando eu compro as suas nadidas mesmo... Chega mais rápido do que tudo... Express... Pronto... Tá... Calçada a gente já tá igual... Deixa ele separado... Vamos pro próximo... Que é o que... Shorts Term... Que eu vejo que o Messi usa muito... E vamos se vestir de... Argentina... Pode ser? Pode ser, mano... Preta ser homem... A CIDADE NO BRASIL 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 PARCELADO A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Scooby, Scooby! Bom galera, esse foi o vídeo então Espero que vocês tenham gostado A gente tentou reproduzir mais ou menos a vida do MS aí E se vocês querem conhecer um pouco mais Entra aí, tá na descrição o link do site da Adidas Beleza? Scooby Bonitinho, né? É nóis galera, muito like nesse vídeo Pra finalizar O Messi é muito bom em desafio Um bônus aqui, já tinha finalizado Ele é bom em desafio? Desde o escorregador Bora Aqui É diferente O Messi é muito bom em desafio 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 O Messi é muito bom em desafio